E aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma dica de como excluir o histórico do Google Maps para apagar todas as rotas que você fez. Se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo para aprender a fazer. E não deixe de participar do grupo do Tecnodroid e do Telegram para você receber sempre as novidades aqui do canal. Aqui estou sempre atualizando os usuários com as novas notícias. Então clica na descrição e seja encaminhado automaticamente. Para você que está procurando como fazer para apagar o histórico aqui do Google Maps, é bem simples e rápido. Entre no aplicativo Google Maps e venha aqui na sua foto de perfil em cima, clique sobre ela. Venha em configurações e aqui histórico do Maps. Aqui vão aparecer todas as atividades que você teve no Google Maps. Para excluir, tem aqui a opção, uma flechinha excluir, clique sobre ela. Vem aqui na opção excluir e você vai selecionar qual o período que você deseja. Por exemplo, aqui dá para apagar apenas as últimas 24 horas, todo o período. E também pode editar se quer um período intercalado. Vamos dar um exemplo aqui, que eu vou apagar as últimas 24 horas. Por exemplo, você quer apagar apenas as últimas 24 horas. Selecione aqui e pronto, foi excluído. E assim vale também para os outros períodos aqui no Google Maps. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica de hoje aqui no Tecnodroid. Não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube recomendar a gente para outras pessoas também. Vou ficando por aqui e até a próxima!